Durante o fim de semana a Berna, nós tínhamos reuniões com o Sindicato de Polícia para apresentar um raporto que tinha o título que basta respeitar nossos direitos. Dizem o raporto aqui e durante a apresentação do SPA na Ture Liderante de Fracção e também no Vice-Presidente de Staten, o SPA apresentou uma preocupação muito grande e depois de sair de reunião também tem um bichita na oficina de polícia na praia que é preocupação com o acordo apresentado do SPA durante a reunião no Parlamento de Arruba o acordo reconfirma e mirando o desenvolvimento pelo qual trata a criminalidade na Arruba na momento em que nós sentimos que o corpo policial de Arruba está de uma situação sumamente difícil para sobre justamente na momento aqui dando e logicamente junto com essa etapa é criminalidade que a gente está rondando e é adicto na Arruba e a Botanha é uma situação que o corpo policial mas tem força, motivação e sostenimento para o qual trata de recompensas financeiras, na posição jurídica, na posição jurídica, na organização e estrutura como aparato nossa mira está totalmente ausente e ela conduce em uma situação que simplesmente o corpo policial e o sindicato de polícia está pedindo auxílio da roupa dolorosa e até peligrosa agora com uma situação que pode chegar assim na lei com a seguridade do nosso país está dependendo de um corpo policial que o corpo policial tem naquele momento e o próprio corpo policial está sabendo com dor de medida que o governo está tomando dor de falta de atenção de parte do ministro e governante então quase está impossível para Nampor está permanente presente dentro de Kainan de Arruba e também está situado para o próprio rapport para não se realizar como sério e grave situação está no momento na aqui e o rapport da Bisa ap de copto vai overgaan até o incrimpo de overwork e também por enkele toalagem vai por direitos financeiros são paul em que não são apenas de companheias são as pessoas que nem são mas também são as pessoas que por causa da norma de lei são não tem a palavra não está na rua tem a palavra a pessoa que tem a palavra que tem a palavra e o próprio pai que tem a palavra que durante essas circunstâncias que o governo não responde a necessidade de sustentação do corpo policial de reconhecimento com o corpo policial não admira a demotivação do corpo de Sina Grande e o sustento financeiro para o qual trata o overtime não tem que o corpo policial não porta presente a maneira que deve ser de cair em Aruba e tampouco porta presente a maneira que está para ajudar a proteger os cidadãos é o que está sucedendo justamente no momento que a criminalidade está aumentando que a turdia, especialmente no fim de semana por mira é consequência de aumento de criminalidade aqui então, ora, como a mira a situação assim está virando mais grave então, o que está a posição e a postura que o governo está tomando e me cita uma outra parte do rapporto que a espada é que o Irã a que o governo está a partir de cair de sindicato de policial de justiça, por sms, de data do 17 maart de 2008, em relação com o sindicato de polícia urbana foi feita, não era possível para as necessárias. Nosso corpo policial tem necessidade para guiar, nosso corpo policial tem necessidade para sustentação da parte da governadora. E aqui conosco que no momento que o ministério da sustentação aqui, simplesmente não é possível para reunir com o goberno e tampouco é possível para ganhar tranquilidade, que é o tópico que não pede atenção aqui. Agora vou repassar o raporto da minha mira, com o qual o sindicato de polícia pede, não é uma coisa excepcional e não é uma coisa que um goberno que tem a roupa na peça e a segurança do nosso país na peça, não pode atender com ele. Não é possível que o turco está possível com o porto de realizar um aeroporto aqui, mas tem uma coisa que o porto de realizar um aeroporto aqui à base de sinta na mesa de uma forma madura, de uma forma séria, para conseguir resolver problemas aqui, fazendo o nosso corpo policial, portem o sentido atrope que o goberno tem para sostenerem o trabalho importante com o antigo-raci para a segurança na Aruba. Algum de ponto que não tem mencionado, é parte da perfeitação da reposição para melhorar a posição legal. Não tem que mostrar como, por exemplo, durante oito anos, não há nenhuma classe de abordagem, mas também, que simplesmente indexarem, antes da estação, anualmente, haverá uma luta mais difícil, e nós todos acordamos com sete semanas largo, policiais e outros municípios, que o mestre Brinca, fa um miserável 105 florim, finalmente, na Aruba, depois que o goberno, a Vries indexarem sete anos. Isso é que tem custo, que tem motivado o corpo policial, um grande estelsel e um grande beslutado, que está ficando atrás desde o ano de 2001, para o qual é a trata, e continuar com a luta, que não há pedido para ajustar as coisas, mirando também o aumento do custo de vida, e não há nenhuma reação positiva, da parte do goberno, da parte do goberno, da parte do goberno, e da parte do goberno, que tem custo de vida, e a parte do goberno, que tem custo de vida, e a parte do goberno, que tem custo de vida, que a Aruba conhece durante os últimos sete anos. Mas, olha, que a parte do goberno, depois que o BBO, a introdução, e nós arranha, um aumento grande do custo de vida, e tudo lá não há aqui, simplesmente não está cubrindo mais, e gasto não, para o qual não está entendendo para cubrir. Mas custo de conta, para quem está tudo lá, e o comandante tudo lá, e uma série de outros assuntos, que o corpo policial está pedindo atenção, que não está ganhando atenção da parte do goberno. nós estamos sentindo, e depois de visitar o corpo policial, e o comandante da Playa, e também na oficina, que o nosso bairro se visitou durante um dia aqui, o corpo policial está sentindo, isso mesmo, muito frustrado, porque não está mirando um aumento grande de criminalidade, não está sentindo que não tem responsabilidade para cuidar e segurança do nosso país, mas com uma nota ganhando de tools, e apoio da parte do goberno, para fazer o trabalho aqui. Pensei, o programa do partido, nós o apresentá-lo dia 23 de julho, de um congresso extraordinário, e ponto de combater a criminalidade, e atenção para o nosso corpo policial, tem a máxima prioridade. é a segurança de Aruba, tem que vir bem, que também nos rende para viver, tranquilo dentro da casa, nos sentimos seguros, nos rende para o Canadá, nos caímos e nos sentimos seguros, e todos nós temos que estar no nosso país também, nos sentimos, com o Aruba é um país seguros, com o nosso país seguros, com o nosso conhecimento durante um ano, e com, lamentablemente, o último ano aqui, a conhecer um deterioro muito grande.